Desde criança eu flerto com a morte, sabe? E aí eu lembro que eu abri os olhos, eu vi uma lâmpada super florescente em mim. Eu falei, mano, ou eu tô no céu ou eu tô no hospital. E aí o meu pai falou, você tá doente, filho, e você precisa se tratar. Quando eu tava perto de fazer oito anos, parece que a gente entrou numa espiral de perdas, né? E a primeira coisa que a gente perdeu foi a minha mãe. E aí descobriu que ela tinha câncer, que já tinha dado metástase no corpo dela inteiro, que ela tava em estado terminal e que ela tinha só cinco meses de vida. E o meu pai falou que uma cartela desse remédio que ela tinha que tomar por semana custava uns seis, sete mil reais. Então, meu pai se endividou com quem dava pra se endividar, né? Mas como era muito dinheiro, ele acabou entrando numa dívida com agiota. Foi muito difícil pra gente, porque a minha mãe acabou falecendo. Minha irmã mais velha tinha treze, eu tinha nove e a caçula tinha sete. O agiota ia pra empresa e recebia o salário do meu pai todo. Então, por muito tempo, não entrou dinheiro em casa, né? Não tinha dinheiro pra comida, não tinha dinheiro pra água. Foi difícil. A nossa vida, ela começou a se reerguer quando meu pai quitou a dívida com agiota, depois de uns três anos, né? Eu lembro que eu e minha irmã caçula, a gente chorou de felicidade quando a gente foi pro mercado. Eu lembro que meu pai pegou quatro latas de sardinha no mercado e duas de ervilha. E eu fiquei, caramba, meu! Eu não acredito que eu vou comer sardinha em casa, sabe? Pra gente era um luxo muito grande. Quando meu pai falou, a partir de amanhã, a gente vai começar do zero, a gente vai levantar a casa, os planetas se alinharam, o universo conspirou, não sei o que aconteceu, que exatamente no dia seguinte a nossa casa caiu. Literalmente. Tijolo, telha. Mas a gente realmente começou do zero e a gente teve que levantar mesmo essa casa, né? Então, as nossas dificuldades, esses perrengues financeiros começaram a dar uma melhora. Mas o que eu sentia, que eu não conseguia seguir a vida como as minhas irmãs conseguiam, por exemplo, né? Às vezes era muito difícil pra mim aceitar que eu tenho que viver, sabe? Às vezes a depressão, ela me pegava e eu não entendia por que eu passava por aquilo. Na minha fase adulta, eu também era bastante impulsiva. Eu cheguei a quebrar o dedão do meu pé chutando uma cadeira, na verdade. Só porque eu não tava achando o meu RG, sabe? Eu era muito explosivo, assim. A minha forma de reação era sempre muito maior, né? Quando acontecia algum problema, eu sempre ficava muito mal. E eu nunca fiquei contente na minha vida. Eu ficava sempre muito feliz. Era sempre muito, muito, muito. E é intenso você morar numa gangorra de sentimentos, assim, tão... Sabe? Tão excrepantes, assim. Isso, inclusive, fez com que eu quase morresse algumas vezes na minha vida, né? Eu quase morria atropelada, porque eu saia correndo na rua, assim, tipo... Não correndo, assim, mas não conseguia prestar muita atenção nas coisas, né? Tudo era tão rápido pra mim que eu quase morria afogada. Eu tava sempre muito elétrica e isso fazia com que eu não pensasse muito nas consequências, sabe? Me coloquei em situação de perigo várias vezes. Eu sempre subia muito, né? E aí vem compulsões, né? Compulsão sexual, compulsão com dinheiro, sabe? Eu... O meu primeiro salário, eu consegui segurar ele no meu bolso por menos de um quarteirão. Só que eu sempre tive essa consciência de que eu morava no fundo do poço e, às vezes, eu saía dele. E na minha fase adulta, eu começava a disfarçar isso. Eu não sabia o nome do que eu tinha, mas eu sabia que essa outra face que eu tinha, mais depressiva e infeliz, eu tinha que esconder. Perder a minha irmã foi muito difícil de recomeçar. A minha irmã faleceu de covid, mas somada a algumas comorbidades, né? E ela faleceu com 25 anos. E aí eu tentei suicídio. E aí eu lembro que eu abri os olhos, eu vi uma lâmpada super florescente em mim. Eu falei, mano, ou eu tô no céu ou eu tô no hospital, mano. E se eu estiver no hospital, que merda! Saí do hospital e pedindo desculpa pra minha família, sabe? Eu falei, olha, desculpa, eu não fiz isso pra chamar atenção. Eu fui fraca, me perdoa. E aí o meu pai falou que passou várias coisas na cabeça deles, mas que nenhuma vez passou que eu fiz isso pra chamar atenção, né? E aí a última frase dele foi, você tá doente, filha, e você precisa se tratar. Eu sofria tanto por ter enterrado minha irmã. Como é que eu vou fazer a Monique, que é minha irmã mais velha, enterrar outra, né? Como é que eu vou fazer meu pai enterrar outra filha? Eu não poderia fazer isso com a minha família, sabe? E aí eu comecei a fazer terapia. Só na terapia eu descobri, comecei a descobrir alguns nomes do que eu sentia. E a conversa com o psiquiatra foi muito legal, porque ele falava várias frases, e aí no meio de cada frase ele jogava a palavra bipolar, a palavra bipolaridade, sabe? Só que isso passou desapercebido por mim, porque a gente conhece essa palavra, né? Quando você marca um rolê com um amigo, e aí seu amigo confirma que vai no rolê. Beleza. Chega na hora do rolê, ele desmarca. O que você fala? Você fala, mano, fulano, diz uma coisa em cima da hora, mó bipolar, sabe? Só que aí o meu psiquiatra começou a usar duas palavras juntas, que é transtorno bipolar. Ele falou que esse negócio de eu ir e voltar do fundo do poço era muito característico. E aí eu continuei meio que sem acreditar, e aí ele falou, olha, as pessoas que têm o transtorno bipolar às vezes são muito impulsivas. E aí eu expliquei, olha, eu quebrei o dedão do meu pé, se eu tô numa cadeira, eu quebrei porta, quebrei celular. E aí ele falou, olha, isso é muito característico. Eu gabaritei todos os sintomas do transtorno bipolar. E aí ele me indicou, ele me receitou, na verdade, um estabilizador de humor. O transtorno exige que você tome um combo de remédio, né? Tem que ter a combinação certa e a dose certa. E aí com isso eu comecei a ficar mais estável. Antes eu ficava, sei lá, uns três meses deprimida, dois, e aí um mês ou três semanas bem. Agora não, eu fico muito mais tempo estável. Antes eu tava no fundo do poço, que era um lugar escuro, e que eu não via ninguém, eu não podia compartilhar isso. Hoje não, hoje eu sei que eu estou sentindo, eu sei qual o nome do que eu tô sentindo, que vai durar menos tempo. Hoje eu aciono minha rede de apoio, hoje eu falo sobre isso, e isso muda tudo. A gente não tem que diagnosticar nada, em primeiro lugar. É um profissional. Inclusive, eu comecei a fazer terapia logo em seguida da minha irmã falecer, e psicólogo não diagnostica também. Minha psicóloga não falou de você tem transtorno, você tem isso, você tem aquilo. Eu só vim descobrir porque fui no psiquiatra e comecei a fazer tratamento. Então o diagnóstico é uma coisa muito séria, não é uma coisa que você que decide se tem ou não. Isso é perigoso, na verdade. Ao descobrir o meu diagnóstico, eu descobri o CAPS. O CAPS é um centro de atenção psicossocial, é isso? Sou muito ruim com sigla. Mas é tipo um lugar, um posto de saúde, parece um posto de saúde, assim, que tem uma galera ali que te ajuda, te ouve. Quando você não está se sentindo bem, assim, você acha que você sozinho está correndo risco de vida, você cola lá no CAPS, você vai ser atendido, você vai ser ouvido por um psicólogo, eles acolhem você muito bem, mano, ele salvou minha vida. Porque lá tem psiquiatra, psicólogo, assistente social, tem os seus remédios, tem o grupo de apoio. Você, nesse grupo de apoio, esse grupo de terapia, você conhece pessoas que têm o mesmo diagnóstico que você, enfrentaram os mesmos medos que você enfrenta, me assumir como um todo, né? Porque antes eu tinha dificuldade de demonstrar para as pessoas que eu estava passando por maus momentos. Eu tinha dificuldade de falar como eu me sentia. Hoje eu assumi quem eu sou e o que eu sinto. E é isso, sabe?